Aaaaaaah! Feche os seus olhos e comece a orar Agora que eu quero ver Cadê o Zerrão e a Enxocabete? É você e Deus, é você e Deus Na galeria, na galeria, aqui do lado, aqui na frente Vai, vai, vai! Ora! 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 Os sonhos de Deus são maiores que os meus Ele vai fazer o melhor ou ruim Ele vai fazer o que eu posso ter Ele faz o que eu não posso fazer Estou ouvindo gemidos Deus vai cumprir os teus planos Cuida pra cá na sora e me na face Ele vai fazer O amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Quanto Espírito és bem-vindo aqui Vem inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundar, encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados por Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me leva a salão do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Me leva a salão do trono Me leva a salão do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Me leva a salão do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Me leva a salão do trono Mostra Tua beleza Quero ver Tua face Enquanto vocês enchem as talhas Eu vou encher vocês Me leva a salão do trono Espírito Santo Batiza agora Porque eu te amei Uma cruz pesada carreguei Porque eu te amei A morte eu também enfrentei Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Porque eu te amei Porque eu te amei Na cruz eu estava a te olhar Porque eu te amei Meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei Mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar Meu filho Eu não sei andar sozinho Com minhas forças Eu não consigo Eu preciso Eu preciso ser guiado por ti Preciso ser ajudado por ti Preciso ser alimentado por ti Se não Eu não vou conseguir Eu sou como uma criança de colo Que precisa da mãe para o alimentar Eu sou como uma criança de colo Que precisa ainda da mãe para andar Eu sou como uma criança de colo Que precisa da mãe para lhe proteger Eu sou como uma criança de colo Que precisa da mãe para lhe proteger Eu sou como uma criança de colo Que me ama por inteiro Que cuida de mim e me livra dos meus medos Que sempre me escuta e me atende quando eu o chamo Eu não sei viver sem esse Pai, pois eu amo Jesus Ah, 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 ah Jesus Ah, 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 ah Jesus Meu amado é Faz tempo que você não se alegra Faz muito tempo que eu quero te dizer Como é que eu vou fazer? Vou te levantar E vou mostrar que sou na tua vida Eu vou te modelar Será de um jeito que ninguém vai conhecer você E ficarão de longe Se perguntando será que é ele? Você vai responder Eu estava já parando Jesus me levantou Caminha que Jesus te dá mais força Caminha que Jesus proveu o pão O barco pode estar balançando Mas Jesus está guiando a embarcação Pra mim é que Jesus dá livramento Pai Nosso nos céus Santo é o teu nome Teu reino Buscamos Buscamos Tua vontade Seja feita Na terra Como é Nos céus Desce o céu Desce o céu Descer Na terra Como é Nos céus Desce o céu Descer Está sofrendo Está sofrendo Mas também está aprendendo Está machucando Mas também está te ensinando Então Toda promessa tem o tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não se desespera Não se desespera Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você passou a ser Estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui Tão sedentos de ti Vem ó Deus Vem ó Deus Vem ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me sentia Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória a todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os Teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Do Teu lado eu estou Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Amor Amor Jesus Jesus Você Jesus 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 Ele Ele 써 Ele Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Não tenho as palavras certas a dizer Pra provocar-te a querer a mim Mais do que já me queres Então vem, como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Então vem, como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Então vem, como prometeste Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E se chorar ele te consola Quando oprimido ele te liberta Ele é o Deus de ontem e de agora Declara que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salto para cima, atravessa o abismo Sai desse calabonso, seja um vencedor Ele é o leão da frigo de Judá Já entrou naquela paragueia Ouça a corrente caindo no chão Você está livre até pra voar Brilhado no rabo Boa clara nas asas do vento Pois a vitória é pura Porque tem gente que vai te odiar de graça Tem gente que vai querer te matar Tem demônios que vai querer acabar com você Só que o céu te trouxe aqui pra te dizer E aí, pastor, quando vieram tentar me calar Eu calo cada coisa nenhuma Aí é que tu tem que brincar Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio sim, o amém Somente dele, mas ninguém Vem a Deus Seja um louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Eu vim dizer Que não posso viver Sem tua misericórdia E que eu dependo só de ti E posso perceber tua mão Em cada detalhe da minha história E que tens cuidado bem de mim Qualquer coisa que eu faça Ainda será pouco pra retribuir Mas eu vim te entregar O melhor de mim Estou aqui Pra servir E entregar Minha adoração E reconheço Que não mereço Nenhum segundo Da tua atenção Mas onde irei Se só você tem o que Da vida Da vida pro meu coração Sou carente Sou dependente De ti, Senhor Música Da vida pro meu coração DoDa vida pro meu coração Legenda Adriana Zanotto